Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso Cão Uronavírus. É uma peça que a gente fez, a gente elaborou, pro pessoal do grupo temático, né? É uma peça que vai entrar agora em votação para o mês de maio, né? E se ela for a mais votada, a escolhida pelo pessoal, será o molde do mês de maio. Olha só que maravilha de peça que é. Ó, o nosso Cão Uronavírus. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Tem meu Instagram também, gente. É só procurar. Sheila Ferreira, Animania, tá bom? Vamos lá fazer a nossa peça, então. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, tá aqui os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso Cão Uronavírus, né? Nossa fantasia de Cão Uronavírus. Cão Uronavírus, para os nossos bebês de quatro patas. Você vai precisar... Botãozinho Zita, tá? Vai precisar... De um filete, de um de comprimento. Esse aqui eu tô usando o plush, tá? Mas você pode tá usando a ribana, tá? Um de comprimento e quatro de largura, tá? Plush vermelho, esse molde aqui duas vezes da linguinha, tá? Um plush aqui eu tô usando a metalacê de plush, tá? Metalacê de plush. Para ficar mais durinho os nossos espinhos, né? As nossas escamas. Então, esse molde aqui você vai cortar seis vezes, tá? É um metalacê, um plush, um verde mais escuro do que o nosso verdinho da roupa, tá? É um plush, é metalacê de plush, o nome desse aqui, tá? Então, é seis vezes esse aqui. Esse aqui é o nosso forro do capuz, é plush, tá? Duas vezes. O nosso capuz 3, que é o nosso molde 3 do capuz principal. Esse é o nosso molde 1 do capuz principal. E esse é o nosso molde 2 do capuz principal, tá? Esse capuz, esses moldes, eles vão ficar assim, né? Eles vão ficar assim, tá? Então, aqui, você borda o olhinho, né? Os olhinhos deles. Você vai receber esse bordado em pés, tá? Caso você não tenha a máquina de bordar, né? Ou não queira mandar bordar em outro lugar, você vai receber o bordado tudo direitinho. Mas também vai receber ele nas folhas junto com o molde, tá? Pra você imprimir também, caso você queira pintar. Então, esse molde aqui, que você vai colocar o olhinho, você vai cortar uma vez dobrada, tá? Que é o capuz 3, uma vez dobrada. Capuz 2, duas vezes. Capuz 1, duas vezes, ok? Esse aqui é o filete da frente, duas vezes, tá? Manga, duas vezes. Frente, duas vezes. Costas, uma vez dobrado, ok? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar para fazer o nosso Cão-rona-vírus, ok, gente? Então, é isso que você vai precisar pra fazer a nossa fantasia Cão-rona-vírus. Vamos começar com as nossas escamas aqui, tá? E a nossa língua. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai dobrar aqui no meio e passar uma costura aqui, tá? Ó, vai dobrar aqui e passar uma costura aqui, ok? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, a gente costurou tudo, a gente vai cortar no meio, tá? Esses seis vão se transformar em doze. Bem no meio, tá? Aqui. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, tá? A gente vai colocar eles assim, tá? Ó, costura aqui e vai passar uma costura aqui, ok? Eles estão assim. Então, você vai colocar essa costura aqui pra frente, aqui no meio, assim, e passar uma costura aqui. Então, eu vou colocar essa costura aqui, ok? Então, eu vou colocar essa costura aqui. Então, eu vou colocar essa costura aqui, ok? Então, eu vou colocar essa costura aqui. Então, eu vou colocar essa costura aqui, ok? Então, eu vou colocar essa costura aqui. Então, eu vou colocar essa costura aqui, ok? Feito isso, a gente vai virar todos eles, tá? Por ser de metalacê, não precisa a gente colocar a manta acrílica, pode deixar assim, tá? Se você for fazer com outro tecido, você coloca um pouquinho de manta acrílica, né? Se você for fazer com outro tecido, você coloca um pouquinho de manta acrílica, só um pouquinho, só pra deixar ele de pezinho, tá? Mas é isso aqui. Agora, a gente vai fazer a linguinha, tá? Ó, vamos passar uma costura aqui, né? E virar a peça. Aqui a gente vai virar, viramos a peça, vamos respontar aqui assim, pra dar um formato de língua, né? E fazer uma costura aqui assim, ok? Ok? Feito isso, a gente vai dar uma costura aqui, tá? Então, vamos lá. Ficou assim. Reserva também. Agora, vamos pegar aquela nossa parte do capuz que tem o olhinho. Essa aqui. A gente sabe que essa parte aqui, tá? Essa parte pontuda aqui é a nossa frente, né? É onde a gente vai colocar a nossa língua, que vai ficar aqui, tá? Então, aqui é a nossa língua, tá? Ela vai ficar assim. Ok? E aqui é onde vai os nossos espinhos, né? Então, a gente vai colocar um aqui, tá? Um aqui, um aqui. Vai repartir bem, tá? Outro aqui. Outro aqui. E um aqui no meio. São cinco aqui. Entendeu? Aqui, aqui, aqui. E um no meio. A gente vai colocar eles aqui. Vamos colocar um alfinete. Neles, pra eles não se mexerem daqui, né? E aí, por que? E aí, e aí? E aí? Então, vamos lá. Vamos lá. Pronto, colocamos o alfinete. Agora, a gente vai empregando eles aqui, tá? Bora lá. Com o pregado já, tiramos o alfinete. Vamos ao outro. Pronto, colocamos o alfinete. Pronto, colocamos o alfinete. Então, esse aqui, a gente já colocou, ok? Reserva, por enquanto, esse aqui. Vamos pegar o outro, tá? Não é esse, é esse aqui. Vamos pegar esse aqui e vamos juntar ele. Vocês estão vendo que aqui tem um arredondamento, né? Ó, no molde. É essa parte aqui. Aqui, a gente vai colocar um, tá? Entre um e outro. A gente vai colocar um aqui. Juntando, assim, as duas peças. Ok? Vamos. A gente sabe que os nossos moldes conversam com a gente, né, gente? Os moldes da animania conversam com a gente, ó. Três aqui. Três aqui. Quer dizer que esse molde três aqui, que a gente acabou de fazer, esse aqui, da língua, da linguinha, do olhinho, ele vai desse lado aqui. E aqui vai o molde um do capuz, que é esse aqui, tá? Então, desse lado aqui, é o nosso molde três. Então, a gente já vai pregar o nosso molde dois no nosso molde três, tá? Então, aqui é um meio, né? A gente sabe que aqui é um meio. Então, aqui, a gente vai colocar aqui e já vai vir pregando o nosso molde dois aqui no nosso molde três. Se você se sentir mais seguro, segura, seguro, você coloca um alfinete aqui pra prender, pra você saber o que é o teu meio. E vamos pregar um molde no outro aqui, uma peça na outra, ok? Bora lá, então. Deu pra entender, né, gente? Então, estamos pregando o nosso capuz, um molde três no molde dois, ok? Deu pra entender, né? Então, estamos pregando o nosso molde três no 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 mold Tiramos o nosso alfinete Não esqueçam de tirar o alfinete Ficou assim Agora vamos colocar As outras escamas Aqui gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui pessoal Aqui a gente já colocou escama aqui Então a gente vai Colocar no meio Entre essa e essa Aqui no meio Entre essa e essa No meio Entre essa e essa Aqui no meio Entre essa e essa Aqui no meio E entre essa e essa Aqui no meio Deu pra entender Ó No meio Das duas Sempre Aqui então Desse lado aqui Vai Quatro Escamas Tá Cinco a primeira vez Um aqui no meio E quatro aqui Tá Então Então é isso aqui Que a gente vai Fazer Ok Querem colocar Alfinete Colocamos alfinete Pra segurar Então deu pra entender Sempre no meio Desses Desses outros aqui Ok Bora lá então Um aqui no meio Um aqui no meio Se inscreva no canal. Ficou assim. Ficou assim, ó. Deixei ele aqui por enquanto. Vamos pegar o nosso capuz 3. Esse aqui. Esse capuz 3 já diz aonde, né? O molde 2 aqui. Que é esse aqui, né? Então, a gente já sabe. Nem precisaria tá falando nada ali, né? Então, avesso com avesso, direito com direito, tá? Então, aqui a gente vai colocar os outros dois, tá? Que é um aqui. Um aqui e outro aqui, ok? Aqui, tá? Um aqui e outro aqui. A gente vai pregar aqui. E agora, vamos pegar avesso com avesso, direito com direito, e pegar uma peça na outra aqui. E agora, vamos. Agora, vamos. 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 ficou assim agora a gente vai costura aqui a gente vai pegar aqui ó nesse molde nessa peça aqui tá aqui a costura do meio aqui é o nosso meio então a gente vai colocar a costura aqui ó direito com direito aqui ó vamos colocar um alfinete nosso alfinete né a gente juntar aqui certinho pronto não sai mais do lugar agora a gente vem arrumando aqui e pegando aqui tá e assim a gente vai pegando os dois lados vamos lá é a parte mais complicadinha dessa nossa peça tá aqui você arruma tá vai arrumando e aí e aí Vamos lá. Vamos tirar o nosso alfinete. O nosso gorro está pronto. Vamos tirar esse fio daqui. Olha só. Ok? Reserva aqui. Vamos pegar o forro. Vamos tirar esse molde aqui. A vez com a vez, direito com direito. Vamos juntar os dois aqui, tá? Vamos passar uma costura aqui, juntando as duas peças, tá? Passar uma costura aqui, juntando as duas peças, ok? Bora lá, então. Vamos lá. A gente vira. Ficou assim. Vamos pegar a nossa peça aqui, tá? Nós fizemos. Aqui é o nosso meio. Aqui na língua. No meio da língua aqui é o nosso meio. Vamos juntar com o nosso forro, tá? Direito com direito, a vez com avesso. E aqui a gente vai passar uma costura aqui, tá? Fora, fora. Aqui, tá? Por tudo. Só deixar aí embaixo pra gente virar a nossa peça. Bora lá. Estamos trabalhando com o plush. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vira a nossa peça. Ficou assim. Agora, a gente vai despontar a nossa peça. Aqui eu marquei com a caneta pra fazer o bordado, né, certinho, mas essa caneta é aquela que sai depois. Quando esquenta, ela sai. Quando a gente passa o ferro, o lava, né, ela já sai. Então, agora a gente vai despontar, tá? E já vai aproveitar e passar uma costura de segurança aqui embaixo, ok? Então, agora a gente vai despontar a nossa peça. Despontamos, agora vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? Lembrando que aqui, gente, ó, essa parte aqui é o nosso meio do capuz, né? Então, a gente vai pegar essa costura aqui do meio do nosso capuz e colocar na costura do meio do nosso forro, tá? Vai dar certinho, ok? Bora lá, então. Tchau, tchau. 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 Então daqui Então daqui pronto O nosso capuz A nossa cabeça Do cão urona O vírus mais Bonitinho que você vai ver Porque é uma forma Da gente estar Deixando um pouco Mais leve a situação Que a gente está vivendo Então eu achei interessante Trazer para vocês isso Ficou assim Peguei algumas fotos Fui estudar Qual era a forma do bichinho Peguei algumas fotos E fiz isso aqui Agora a gente vai fazer o corpo Então ficou assim Esse aqui tu reserva Agora a gente vai fazer o corpo Bora lá então A parte mais difícil a gente já fez Vamos pegar a nossa manga Pegamos as nossas mangas Manga raglan Ok Vamos pegar o nosso filete Aquele filete que eu falei para vocês Que eu cortei Quatro De largura E um metro De comprimento Vamos dobrar assim Tá E vamos Vamos dobrar ele no meio Aqui E vamos pegar a nossa manga E passar aqui Ok Deu para entender? Então bora lá Então é um método fácil Esse meu Esse meu Pluxo ele estica Ele tem bastante elasticidade Ele é ótimo É gostoso Então ele estica Por isso eu não estou usando ribana Não achei necessidade Tá Então o pluxo Quando vocês forem cortar Vocês sigam a trama dele Tá Para ele dar certinho Para ele não esticar Né Do lado errado Então a trama dele Tem que correr para cá Tá bom Quando vocês forem cortar o pluxo Pegue essa dica aí Sigam a trama O pluxo não pode cortar Atravessado É igual o lã Né Gente Então você dá uma leve puxada Aqui Na tua ribana Ou no teu Pluxo No meu caso aqui Eu estou usando o pluxo Só para ele dar um Uma franzida Um pouco franzida Na manga Bora Passar aqui Mesma coisa com a outra Uma peça quentinha Tá gente Agora para o inverno É uma boa pedida Como eu venho falando Para vocês No inverno Vende muito Roupas pet Então essa peça aqui É ótima E você vai vender Muito Ela não é uma peça Só para Fotobook Ela é uma peça Para usar Mesmo Tá Para aquecer O teu bebê Além de ser engraçadinha Para você fazer Os teus stories Né Não só isso Né É uma peça Para você Aquecer O teu bebê Mesmo Né Então ficou assim Ó A gente vai até Na overlock Dar uma limpeza Aqui Tá Se você não tiver Overlock Você passa Uma zig zag Né Ou fazer uma costura Francesa Para esconder Aqui essa costura Tá bom Eu já volto Pronto aqui Passamos a nossa costura Aqui Vamos Separar uma da outra Então a nossa manga Tá pronta Tá Ficou assim Reserva Vamos Pegar a nossa frente Agora Nossa frente É assim Tá As nossas frentes Vamos pegar Vamos pegar Os nossos frentes Da frente Vamos dobrar Ele assim Tá E vamos Pegar Aqui Na frente Tá Assim Ok Passar uma costura Pegando Pegando Ele aqui Bora lá Sem puxar Tá Sem Só Pra pegar Nele Esse filete De forma alguma Você pode cortar Ele atravessado Ele tem que tá cortado Certinho Pra ele não esticar Tá Ele é Plush Então você tem que cortar Com a trama Pra cá Tá Porque se você for cortar Com ele pra cá Ele vai esticar Na hora que você for pegar Então você Ele tem que cortar Ele certinho Com a trama Pra cá Ok Mesma coisa Com a Pé Com a A frente As costas Tá Então Vamos pegar Aqui Ficou assim A gente vai até Na overlock Passar uma costura Aqui também E já volta Ok Então tá aqui Pegado os nossos Filetes Na nossa frente Reserva Também Vamos pegar As nossas costas Agora Pegamos as nossas Costas Vamos pegar As nossas Mangas Que a gente Tinha reservado Vamos pegar As nossas Mangas Nas nossas Costas Lembrando Que as mangas Tem frente E costa A parte Mais curvada Essa aqui É frente Mais reta Mais levantada Aqui Costas Ok Então vamos lá Mais curvada Frente Mais reta Costas Vamos pegar As costas Aqui Ok Bora lá Mesma coisa Aqui Vamos pegar As nossas Costas Aqui As Agora vamos Pegar a nossa Frente E vamos Pegar as Nossas Frentes Então Aqui Frente Aqui Frente A gente Vai Pegar Aqui Ok Bora lá Então Tchau 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 A mesma coisa aqui. Ficou assim. Agora a gente vai passar o overlock aqui, né? Se você não tem o overlock, você pode passar a zigue-zague. A gente vai passar lá no overlock, passar o overlock aqui onde a gente pregou as mangas e já volto pra mostrar pra vocês, ok? Então, ficou assim. Olha só. Agora a gente vai pegar os lados e as mangas, né? Vamos pegar costura com costura aqui nas mangas, ó. Costura com costura aqui. Costura com costura aqui. E aqui até aqui embaixo. Ok? Bora lá, então. Mesma coisa aqui, tá? Ó, costura com costura aqui. Costura com costura aqui. E até aqui embaixo. Costura com costura aqui. Assim. Assim. Vamos até o overlock novamente, pra gente passar o overlock aqui dos lados, tá? Já voltamos. Então, ficou assim. Agora, a gente vai juntar aqui costura com costura aqui das costas e fazer um pique aqui, tá? Pra gente saber que aqui é o nosso meio. Vamos pegar o nosso capuz, como vocês viram aqui. Eu dei uma limpeza no overlock, né? Embaixo. A gente sabe que aqui é o nosso meio do capuz. Aqui é o meio do capuz. Então, a gente vai pegar esse meio do capuz, assim, tá? Virado essa parte aqui pra cá. E vai colocar esse meio do capuz ali no pique, que a gente acabou de fazer, tá? Vamos colocar um alfinete. Pra ele não mexer. Aqui. E aqui, a gente vai vir com o capuz até aqui, ó. Aqui nesse nosso filete aqui, a gente vai virar aqui pra abraçar o nosso capuz. Entenderam? Meio do capuz. Capuz pra baixo. Essa parte aqui tá abaixo. Meio do capuz, meio das costas. Colocamos o alfinete. Aqui a gente vem com o capuz até aqui e abraça com o filete aqui. Aqui até aqui com o capuz e abraça com o filete pra cá. Ok? Meio do capuz, meio das costas. Capuz até aqui, abraça com o filete. Capuz até aqui, abraça com o filete. Ok? Bora lá, então. E aí Se inscreva no canal. 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 E vai colocar aqui, ó. Aqui acaba o nosso filete. A gente vai colocar o nosso filete de acabamento ou a tua ribana aqui. Eu tô usando o plush, mas você pode tá usando o ribana, né? Aqui. A gente vai dobrar o nosso filete da frente pra cima do nosso acabamento aqui, do nosso filete de acabamento. Da mesma forma que a gente fez com o nosso capuz, pra dar um acabamento legal, tá, gente? Ó, nosso filete aqui é o nosso filete da frente. Nosso filete da frente. Chegou aqui, a gente vai dobrar aqui pra cima. E vai vir pegando, né, ele até aqui. Chegou aqui, a gente vai cortar o excesso, fazer aquela dobrinha pra dentro e abraçar com o filete aqui também. Chegou aqui, ok? Bora lá, então. Dá uma leve puxada, tá? No filete, dá uma leve puxada aqui, nesse filete aqui, tá? Se você tiver usando o ribana, na ribana, ok? Eu comprei um metro desse tecido. Deu pra fazer três fantasia dessa, no tamanho. Três fantasias dessa. Eu comprei um metro desse tecido, tá? Desse plush. Deu pra fazer três fantasias. Duas, tamanho três e uma, tamanho dois. Ok? Então, vocês façam as contas de vocês aí. Eu paguei cinquenta e nove reais, era um quilo. Um quilo, ela rende dois metros. Então, eu comprei meio quilo, que deu um metro, tá? Então, essa peça, no tamanho três, você pode vender a... Cinquenta reais, tá? Porque tem sua mão de obra. Tem... Aqui eu cortei o excesso, tá? Ó. Dobro pra dentro. E... Aqui, eu abraço o meu filete. Lembra que eu falei pra vocês? Vou cortar a linha aqui, pra não acaralhando. Então, cortei o excesso, dobrei pra dentro, né? Pra dar acabamento. Vim até aqui no meu filete, né? Dei um... Deixou ele meio esticadinho um pouquinho. Vim até aqui no meu filete. E abraço o meu filete da frente, aqui no meu filete de acabamento. Ok? É isso que você tem que fazer. É uma peça rápida e fácil de fazer, tá? Tá? Então, aqui, né? A gente colocou o nosso acabamento aqui. Agora, a gente vai na overlock, né? Pra dar o acabamento final aqui. Eu já trago pra vocês. Vocês podem fazer com o zig-zag ou a costura francesa, tá? Já trago pra mostrar pra vocês. Pra gente finalizar a nossa peça. Ok? Colocando o botãozinho. Tá bom? Já volto. Então, aqui, passamos a overlock, né? Agora, a gente vai virar aqui o nosso filete da frente. E a nossa peça ficou assim. Você pode tá passando três pontos, né? Prespontando a peça. Não é necessário. Mas, se você quiser um acabamento melhor, você pode prespontar toda a costura aqui. Mas, eu não acho necessário. Ficou assim a nossa peça. Olha só. Agora, a gente vai colocar botãozinho aqui. Pra terminar a nossa peça. Fofinho, né, gente? Olha só. Manguinha Hadlan veste muito bem, né? É um casaquinho charmoso. É um casaquinho show de bola. Um casaco quentinho, gostosinho. Maravilhoso. Vou colocar botão e já volto pra mostrar pra você como que ficou essa peça terminada. Ok? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa fantasia do Cão Ronavírus. Pronta, gente. Olha só. O casaquinho maravilhoso. Não é uma peça só pra tirar foto, né? É uma peça funcional. Com certeza, vocês vão vender muito, tá? Ficou assim a nossa peça. Né? É uma exclusividade animania pet. Olha só. Que maravilha. Que peça linda. Que peça maravilhosa. Né? Tenho certeza que vocês vão amar essa peça. Vocês vão vender muito, tá? Agora, no inverno, vai fazer muito sucesso. Muito sucesso. Olha aí de engraçadinha pra fazer aquela foto legal. Aquela foto show de bola pros stories, né? Do Instagram, Facebook. Ainda é uma peça funcional pro dia a dia, né? Que vai aquecer muito bem o seu cãozinho, né? O seu cliente. Então, com certeza, você vai vender muito. Então, essa peça vai entrar em votação lá no grupo temático. Pro mês de maio. Se ela for a mais votada, será o molde do mês. Olha só. Maravilha, né? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu amei fazer essa fantasia pra vocês. Elaborar essa fantasia pra vocês. Trazer o vídeo pra vocês. Eu amei o resultado. Então, eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Bora fazer muitas fantasias. Bora caprichar no look aí, em look de inverno. Bora caprichar nas fotos, né? Bora anunciar muito aí e fazer muito sucesso. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.